Meus irmãos e minhas irmãs, acompanham pela rádio, pelas redes sociais também, vamos refletir alguns pontos importantes aqui. Os atos dos apóstolos, eles falam que depois da execução de Estevão, eles foram dispersos e a maioria só pregava para os judeus. Aqui não diz explicitamente, mas parece que os judeus não estavam muito abertos à mudança para ser cristão. De repente, um grupo começou a pregar em Antioquia para os gregos. O que aconteceu? Uma grande conversão. O que eu quero deixar aqui? Uma reflexão bem pontual. Cuidado quem já vive na igreja há muito tempo e tem uma rotina de igreja e nunca evoluiu, nunca cresceu na fé. São os piores para converter. Aquele que carrega uma rotina. Isso, claro, o principal é o padre, né? Imagina um padre que a missa virou uma rotina. Bem, levanta a rocha como se fosse uma coisa qualquer. Mesmo assim, ali, o pão se transforma em Deus. Mas essa rotina religiosa, sem crescimento espiritual, é muito perigoso. São as pessoas que mais se fecham ao novo. São as pessoas mais resistentes a crescer. São aquelas pessoas que falam, sempre foi assim. Eu não concordo de mudar. Como que a gente pode sair dessa situação? É um conselho que eu dou. A primeira coisa é se a sua rotina religiosa tem uma vida de oração fraca, intensificar. Eu nunca rezei o terço da vida, reza todos os dias. Eu nunca li a Bíblia, lê mais. Eu nunca fui adorar o Santíssimo. Participo de cinco pastorais, mas não é de rezar o terço, não adoro o Senhor. Não tenho um diálogo com ele o dia todo. Começa a fazer. Começa a quebrar essa corrente que te segura na rotina do dia a dia e te faz ficar cada vez mais no chão, ao invés de voar. São João da Cruz tinha uma expressão muito forte. Ele dizia, não importa se a corda é grossa ou se a corda é fina. Ambos impedem o pássaro de voar. Não importa se você tem apego à sua rotina religiosa fortemente ou levemente. Você não vai voar como os santos. Então, dê passos para quebrar essa rotina. O que eu faço como padre? Vocês podem notar que na hora que eu vou na consagração, eu falo, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entrar no seu mistério cada vez mais. O Senhor me deu algo muito acima de mim. Eu sou um pecadorzinho fraco e o Senhor me se faz Deus na minha mão. Não deixe eu acostumar com isso. Vocês não podem acostumar com a missa. Eu já disse aqui outras vezes. Me dói o coração. Na minha vida de cristão, antes mesmo de ser padre. Eu sempre fui à missa às sete horas da manhã. Era às sete horas lá, né? Aí tinha gente que ia todo dia. Aí, de repente, sumia. Eu falava, o que aconteceu? Não entrei de férias. Entrou de férias. Você ia à missa porque era um acidente? Como você já tinha que acordar cedo para trabalhar? Aí você, acidentalmente, vai à missa. Isso é amor? Ou então, não, eu, padre, eu vou à missa segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, tem academia, tem o Pilates. Você comprar a Eucaristia da vida eterna com a academia e Pilates? Venhamos e convenhamos. Claro que a academia e Pilates é ótimo para o corpo. Você não pode botar no mesmo nível da Eucaristia. Isso te deixa numa rotina. Imagina a pessoa que vive a vida inteira assim, indo segunda, quarta e sexta na missa e Pilates, terça. Ou até o contrário, né? Tem gente que faz segunda, quarta e sexta na academia, Pilates e terça e quinta na missa. Vocês imaginaram como a rotina vai ficar pesada e a missa vai ficar uma coisa qualquer. Você nunca vai crescer no mistério dessa missa. E depois temos aqui o evangelho que diz que o povo pergunta, nos diga se o senhor é o Messias. E Jesus diz, mas eu faço as obras que eu faço, que ninguém faz. Vocês não acreditam. É porque vocês não são do meu redio. Aqui tem até uma impressão que Jesus fala, meu pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. Aqui tem-se até a impressão de que tem uma predestinação. Que alguém foi predestinado. Eu vou explicar isso muito bem. Quem tem essa teoria da predestinação são geralmente os presbiterianos. A única predestinação, né? Ou você é predestinado para o céu ou para o inferno. Não é a doutrina da igreja. A dupla predestinação, desculpa. A dupla predestinação para o céu e para o inferno não é da igreja católica. A predestinação da igreja católica é única. Todos nasceram para o céu, mas o livre-arbítrio de cada um pode impedir que chegue ao céu. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Se você não quer, mas ele te predestinou para o céu. Então por que que ele fala, o meu pai me deu essas ovelhas? Ninguém vem a mim se o meu pai não quiser, né? Por que isso? Bem, aqui é um mistério da onipresença e onipotência divina. Na verdade, Deus já sabe quem são as pessoas que vão usar o seu livre-arbítrio para aceitar a graça de Deus. Então, primeiro, sempre alguém que se converte precisa que Deus primeiro se revele, o ame. Ninguém consegue se converter antes de Deus vir. Então sempre é uma moção inicial divina. Porque Deus que nos eleva e nos faz capazes dele, né? É Deus que nos faz capazes dele. Ora, como Deus já sabe quem são as pessoas que vão se abrir ou não, se pode dizer essa frase, meu pai que me deu essas ovelhas. Porque Deus entra naquelas pessoas que o livre-arbítrio, em outras palavras, pessoas humildes, que estão abertas a mudar de vida, a se tornarem pessoas melhores. Deus entra e fortalece a fé. Aqui entra aquela outra frase, a quem tem será dado mais, a quem não tem será tirado até o que tem. Por quê? Porque a pessoa que se abre humildemente à graça vai cada vez mais tendo mais graça. E essas pessoas dificilmente vão se perder. Então aqui é simplesmente a capacidade de Deus de saber quem vai corresponder à graça que primeiro vem de Deus. Primeiro nós somos amados por Deus, depois nós vamos retribuir esse amor e pasmem com o próprio amor que ele nos dá. Na verdade, Deus faz tudo para que nós tenhamos a vida eterna. Tudo. Ele nos ama primeiro. Nos dá o amor para que nós o amemos. A única coisa que separa é o orgulho. O orgulho do povo, dos religiosos, da igreja que não querem mudar. Aqueles grupos de oração que chega uma pessoa nova e começa a mudar tudo, aí vem o ciúme, inveja. Ao invés de falar, opa, uma pessoa santa que vai nos ajudar. Não. Começa a calúnia, porque está acostumado com aquela rotina religiosa fraca. Só de status, de participar, de coordenação de pastoral. Mas nada de santidade. Nada de intimidade com Cristo. Nada de diálogo. Nada de lutar contra os seus defeitos. Cada dia mais cheio de defeitos. Cada dia mais aumentando as pastorais. Está em seis pastorais. Mas é cada dia mais cheio de defeitos. E dificilmente essas pessoas querem mudar. Então, eu convido que todos nós reflitamos um pouco. Será que eu estou aberto? Eu tenho convicção. E se eu tenho convicção, se eu continuar aberto ao Espírito Santo, daqui cinco anos eu não posso ser o mesmo padre de hoje. Não posso. Não é que hoje eu falo coisas erradas. Mas eu tenho que ser mais maduro. Eu tenho que ser mais dócil. Eu tenho que ser mais diligente. Eu tenho que ser mais santo. Ou então, eu estou abraçado em mim mesmo. E a graça não vai atuar. E se a graça não atua, eu vou correr o risco de perder a vida eterna. Que Nossa Senhora nos ajude a abrir nosso coração. Ela que é a nossa mãe, cada vez mais, nos ensina, com o Espírito Santo, a nos configurarmos a Jesus. Assim seja. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri